Uma gramática regular é uma gramática dada por uma quádrupla. A regra será uma das formas. Do lado esquerdo, nós temos uma única variável. E do lado direito, nós temos três possibilidades apenas. A primeira possibilidade, a variável gera um único terminal. Na segunda possibilidade, a variável x da regra, ela vai gerar um terminal seguido por uma variável y. E, por fim, uma variável vai gerar a palavra vazia. Então, essa é a definição de uma gramática regular. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos a linguagem w pertencente a a b estrela, onde w não contém a b c. Vamos entender por meio do exemplo. Não de um exemplo, na verdade, mas por entender essa linguagem. Então, aqui nós podemos ter a, então, podemos ter a b, mas observe que nós não podemos ter a b c. Então, nós temos que fazer alguma forma que nós podemos gerar uma quantidade qualquer de a's. Mas, quando nós, após gerarmos um a, gerarmos um b, nós devemos bloquear a possibilidade de gerar um c. Mas, veja que depois de um a b, nós podemos gerar um a, nós podemos gerar um b, mas... Vou representar assim, posso gerar um b, mas lembrando que depois de gerar um b, se ele tiver precedido de um a, nós não podemos gerar um c. Nesse cenário, como nós temos um b precedido de um b, nós podemos, sim, gerar, por exemplo, um b ou até mesmo um c. Mas, acontece que, de alguma forma, nós devemos capturar o processo de gerar um a seguido de b e impedir a geração de um c. Então, vamos entender aquela gramática regular apresentada pelo professor Newton. Então, aqui, nós temos uma gramática regular com variáveis a, b, c, terminais a, b, c, c, regras definidas por essas três e variável de partida o a. Então, vamos entender o que acontece. De a, nós podemos gerar um a. Então, a partir daqui, vamos entender, a partir de a, nós geramos azinho, bzão. Observe que, a partir desse bzão, nós temos a possibilidade de gerar um bzinho. Então, a partir daqui, eu posso gerar a, bzinho, e vai gerar bzinho, czão. Então, observe que, ao chegar nessa variável czão, eu excluí a possibilidade de gerar um czinho. Pois, se, do contrário, eu poderia gerar, supondo que existisse essa regra, a, bzinho, czinho, czão, eu gerei a, bzinho. E, justamente, essa palavra não faria parte da linguagem desejada. Então, observe que, vamos dar entendimento mais amplo. A partir de a, se eu gero um b, por exemplo, eu não tenho nenhum problema. Então, eu permaneço em a. Se eu gerar um c, também não tem nenhum problema. Eu permaneço em a. Como também posso gerar a palavra vazia. Porém, se eu gero um a, eu vou criar a seguinte ideia. Então, eu vou gerar a, seguido da variável b, onde, nessa variável b, eu vou cuidar. Cuidar para quê? Para que eu não gere a, bz. Então, qual é o meu indicativo de que eu estou caminhando para o fracasso, para gerar a, bz? Se, nessa variável b, eu gero b, porque aí sim eu teria a, b. Agora, pense. Depois que eu gero a, b, eu vou gerar um czão, onde essas regras da variável czão vão impedir que seja gerado o terminal c. Então, observe que, dessa variável czão, eu só posso gerar a ou b. Então, vamos pensar. Se eu estou nesse cenário, se czão, caso 1, eu gero um a, a, b, a, c. Desculpa, b. Então, observe que eu retornei para qual cenário? Para o cenário onde eu já gerei um a. Então, eu devo cuidar para quê? Para saber se o próximo caractere gerado vai ou não ser um b. Ou, uma outra possibilidade é a, b, substituir por um b. Observe que, se aqui, agora for um b, eu eliminei, eu quebrei aquele padrão de, justamente, alerta. De ficar atento se o padrão que eu vou gerar é a, b, c. Então, daqui eu retorno para a primeira variável de partida, onde eu tenho liberdade para gerar qualquer coisa, sem me preocupar com a exceção de gerar um a, pois, justamente, nós queremos impedir a, b, c. Então, a partir daqui, por exemplo, eu posso gerar um a. Se eu gerar um c, não haverá problema nenhum, pois, gerar um c nesse estado, não vai, justamente, ligar o alerta se eu vou ou não gerar a, b, c. Então, resumindo, na variável a, eu posso gerar qualquer coisa, desculpa. Eu posso gerar qualquer coisa, mas, o meu alerta vai ligar quando, quando eu gerar um a. Então, eu vou ligar o alerta agora do b. Então, o alerta do b, eu posso gerar qualquer coisa, mas, quando eu gerar um b, eu vou ligar o alerta do c. Então, é como se fosse uma cascata. Se eu estiver no c, eu vou impedir a geração de uma regra que comece com c. E o λ serve justamente para terminar o processo. Por exemplo, se eu quiser terminar esse processo, eu simplesmente geraria λ. Então, ficaria a, b, b, c concatenado com λ, que nós sabemos que isso é igual a a, b, b, c. Bem, e suposto, nós podemos, então, é, bem, isso mesmo. E suposto, nós podemos determinar como obter um automato finito a partir de uma gramática regular. Então, com isso afirmamos que toda gramática regular vai gerar uma linguagem regular. Então, seja a g, uma gramática, e z, um, uma variável, um não terminal, que não pertence à gramática original, vamos construir uma fn que vai reconhecer a linguagem. E então, vamos definir esse automato. Observe que o automato vai ser definido da seguinte forma. O conjunto de estados vai ser igual a o conjunto de variáveis unido a essa nova variável, z, se r, ele contiver alguma regra da forma variável gerando um terminal. Caso contrário, o conjunto de estados vai ser igual ao conjunto de variáveis. Então, vamos observar. Para toda regra da forma x, gerando a seguido de y, nós vamos fazer o seguinte raciocínio. De x, lendo a, vou para y. Então, justamente o que nós vamos fazer. No automato, x, lendo a, ele leva para y. Agora, acontece que x, lendo a, não há justamente um estado aqui, uma variável para eu caminhar. Então, por isso, eu crio essa variável nova, denominada z, justamente para permitir esse raciocínio. De x, lendo a, eu me dirijo para z. E então, qual vai ser o conjunto de estados finais? Se z pertenceu aos estados, ou seja, se eu criei esse estado, essa variável z, então, o conjunto de estados finais vai ser o conjunto de toda variável que possui essa regra x, gerando λ, unido com z. Pois justamente z, ele surgiu quando? Quando havia a regra x, gerando um terminal. Caso o contrário, z, ou seja, caso z não pertence ao conjunto de estados, vai ser simplesmente o conjunto que possui as variáveis tal que x gera λ. Então, vamos entender por meio de um exemplo. Primeiro passo, vamos pensar nessa regra, a, gerando 0a. Então, a, lendo a, me leva para 0. Então, nós temos esse look. Segunda regra, a, lendo 1, leva para b. a, lendo 1, leva para b. Porém, nós temos aqui, a, lendo 0, não temos uma variável. Então, vamos criar aquela variável auxiliar a z. Então, a, lendo 0, leva para z. Segunda regra dos b's. b, lendo 1, leva para b. Então, temos um loop, b gera λ. Então, aqui, nesse caso, nós temos quais estados finais? Nós temos a, gera λ? Não. b, gera λ? Gera. Então, b é final. Temos o estado auxiliar a z? Sim, temos. E, se nós pensarmos na expressão regular gerada por essa linguagem, é justamente 0 estrela, concatenado de 0, unido, mais, né, 1 mais. Então, é como se aplicássemos a distributiva 0 estrela, concatenado com 1, 1 estrela. E nós sabemos que 1, concatenado com 1 estrela, por definição, é um mais. Mais, ou 0 estrela, concatenado com 0, que é o caminho tomado em direção ao nó z. Então, vamos dar continuidade. Podemos, então, definir, determinar que toda linguagem regular é gerada por uma gramática regular. Então, se a linguagem regular, há um autômetro finito. Seja a fn, a fd, já aprovamos a equivalência. Então, a partir desse autômetro, nós podemos gerar uma gramática regular. Seja uma fn, m, então nós podemos criar uma gramática regular que gera da seguinte forma. Nós vamos criar uma regra. E, gerando o símbolo, a, o estado, e linha. Qual é a ideia? A ideia é o simétrico do raciocínio anterior. De E, lendo o A, vou para E linha. Então, E gera o símbolo A, estado, variável, E linha. Unido com quem? Unido com E, gerando o λ, se aquele estado for o final. Vamos ver esse exemplo. Então, aqui nós temos... De A, lendo 0, vou para A. Então, temos a primeira regra. A, lendo 0, vou para Z. Então, eu tenho essa segunda regra. A, lendo 1, vou para B. Então, eu tenho essa regra. B agora. B, lendo 1, eu vou para B. B é final? Sim. Então, colocamos B, gerando λ. E Z? Z, ele não tem transição, mas ele é um estado final. Então, portanto, colocamos Z, gerando λ. Uma síntese. Em resumo, nós acabamos de concluir que, a partir de uma expressão regular, nós podemos obter um autômetro finito, e a partir de um autômetro finito, nós podemos obter uma gramática regular. E, de uma gramática regular, nós podemos obter um autômetro finito, e de um autômetro finito, nós podemos obter uma expressão regular. Então, lembrando que, provamos anteriormente, mostramos anteriormente, que o autômetro finito, ele é determinístico, ele é equivalente a um autômetro finito não determinístico, que vai ser equivalente a um autômetro finito não determinístico com o λ das transições λ, e com o autômetro finito não determinístico estendido. Então, dessa forma, nós temos essas transformações possíveis entre o formalismo. Em outras palavras, a equivalência. Uma expressão regular é equivalente a um autômetro finito, que é equivalente também a uma gramática regular. Porém, o papel da gramática, ele é diferente do papel de um autômetro. Enquanto um autômetro, ele possui um papel de reconhecedor, uma gramática, ela tem um papel de gerador de linguagens. No próximo vídeo, vamos concluir o nosso primeiro módulo, entendendo o autômetro finito como computador e discutindo um pouco sobre as suas limitações e os avanços do seu poder computacional para novas classes de linguagem e novos tipos de autômetros. Muito obrigado!